E vamos falar agora sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele falou rapidamente com jornalistas agora há pouco no Ministério da Educação. Ele comentou a escolha de Milton Ribeiro para a pasta, mas disse que pautas como a ideologia de gênero, por exemplo, não devem ter espaço na pauta. Está esperançoso, não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que... Eu acho que determinadas matérias já serão sepultadas de pronto, né? Matérias que são caras à esquerda, como, por exemplo, ideologia de gênero, eu acredito que dificilmente terão espaço com o novo ministro. Mas eu não conheço e não posso nem falar nada. O deputado Eduardo Bolsonaro também falou sobre as questões ideológicas dentro do Ministério da Educação. Ele disse acreditar que Milton Ribeiro não daria espaço para esse tema, para a disputa ideológica. Vamos assistir. Eu estou falando que ideologia de gênero é uma pauta do presidente da República e eu acho que dificilmente o povo que a gente está vendo do novo ministro, que ele vai dar espaço a uma bizarrice dessa. Essa sim é uma pauta ideológica, né? O que eu fico me perguntando é... Ministros anteriores do PT passaram aqui pelo MEC e nunca disseram que eles são ideológicos, né? E chega a ser curioso como que agora taxam determinadas pessoas como sendo ideológicas ou lavistas. Isso aí me permite até vocês da imprensa. Uma parte de vocês tem uma análise muito equivocada. Fala ala militar, ala ideológica. E, na verdade, os militares são diferentes entre si, né? E, por exemplo, tem pessoas aqui com um vasto currículo. É quase que diminuí-los dizer que são pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não tem contato diário com o presidente. A influência que ele exerce é porque ele, durante muito tempo, formou pessoas, algumas delas trabalhando aqui no governo, mas que tem uma história antes de entrar no governo. Não vieram no governo simplesmente porque leram alguns livros do Olavo de Carvalho ou porque gostam da figura do professor Olavo, como eu particularmente gosto.